Bom dia, boa tarde, boa noite Irmão, quero mostrar aqui irmãos Fazendo aqui o esgoto da pia Entendeu? Então, já estou mostrando direto já Só uma dica para aqueles que não sabem Veja só Então aqui é o vaso da fossa Que eu isolei, aqui não é mais banheiro E era banheiro, não é mais Isso aqui eu vou tirar Fazer uma tampa redonda, desse piso aqui, redonda E vou colar aqui em cima Para vedar, entendeu? Então, veja só Aqui é o cano de 50, de 50 Botei de 50 Pegue a soprador térmico Comecei a esquentar aqui, torci ele para cá Peguei para lá Aí colomizei o que? Colomizei um joelho, né? De 50 Colomizei um joelho de 50, colomizei Então Aí esquentei aqui, também colosmei o que? É aqui Colomizei Aqui, olha Isso aqui é Entendeu aqui? Então isso aqui é um É uma junta, né? Isso É uma junta que é de 50 Então, colomizei esse Né? E esse Os dois Colomizei dois E colomizei o joelho Então a gente tem que usar a sabedoria A técnica, viu? Aí tossi aqui Deixei a altura aqui Subindo Para dar a caída de água Para descer por ralo aqui Ok? Então abri a parede Cortei Botei o cano Medi E certinho Aí agora Vou dar a pôr lá para você ver Então aqui Ó Peguei os ripão Botei ele em pé Não foi deitado não Em pé Que é certo em pé Cortei assim Então Botei a trena Aí me cortei o mesmo tamanho Com 51 Então 51 Enterrei Para lá E ficou aqui com 41 41 Peguei o nível Bati aqui o nível Um lado a outro Segurando a mangueira aqui A mangueira do nível Entendeu? A mangueira ainda ali de nível Então botei aqui A mangueira de nível E estava certo Então Botei um calço ali E chumbei ele Na cabeceira desse ripão Botei esse prego Prego mesmo Esse prego Grosso Botei quatro pregos Um aqui Outro aqui Outro aqui Entendeu? Embaixo botei Mas foi pequeno Porque para não atrapalhar Aqui a mesma coisa Eu fiz a mesma coisa Então botei Chumbei Deixe ele secar Tá dura Olha Tem que ser assim Bem forte Eu boto a pia aqui A pia é um metro Um metro e trinta e sete Aqui a altura Eu medi aqui Deu Deu Noventa e nove centímetros E aqui Que aqui é mais alto Do que ali Claro Então O importante é aqui O nível Então aqui deu Noventa e três Centímetros Mas como assim? Não Tá certo Porque aqui é alto E aqui é baixo Então tá certo Entendeu? Então o que importa é o nível aqui Então vai ficar nessa base aqui Quem gostou Deu um like Se inscreva para me ajudar Ok? Acabei ali Acabei por lá Saiu aqui Primeiro eu medi A direção do lá Cavei ali Para furiar E quando furiar Eu já sabia Que era o ponto certo Então Tinha uma base Então Já sei que era aqui Então aqui Eu cavei aqui Eu agora instalei o canto Eu botei essa Esse papel aqui De cimento Para não entrar barato Essas gotas Botei lá também Lá por dentro Depois já Eu vou começar Testar Para ver se está derramando água Assim que eu testar E tiver tudo correto Então eu vou Já começo a ensolar Entendeu? Joga massa aí Massa mesmo Deixar bonitinho aí Quem gostou Deu um like Se inscreva Para me ajudar Dando que você recebe E perdoando Ser perdoado Viu? Aqui eu estou fazendo Aqui já A da pia Já Porque aqui não tem pia Aqui é uma oficina De carro De pintura de carro O banheiro Já está no vídeo Aí no vídeo Então o banheiro Já terminei Quem gostou Deu um like Viu? Aí a banheira Eu mesmo botei Os pisos Viu? Graças a Deus Então está tudo certo Aí Viu? Obrigado Agora eu vou limpar Aqui tudo Né? Lavar isso aqui Tudo E começar a trabalhar Nos carros Viu? Obrigado Se inscreva Para me ajudar Dê um like Aí Viu? Aqui é mais fácil Agora para terminar Agora Tudo isso Aí eu começo A limpar ali E danca Aquelas pedras ali Que estão quebradas E começam A me botar as pedras E tudo certo Depois faço outro vídeo aí Obrigado Nos abençoe a todos E a paz Em nome de Jesus